Chore, chica, vai te lar Eu nem me sei controlar Chore, tens o teu lugar Vem que eu mesmo vou guardar Chore, chica, vai te lar Eu nem me sei controlar Chore, tens o teu lugar Vem que eu mesmo vou guardar Dama, diga, deda pa' evitar 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 Diga, curta, sério? Pra fazer um cafúné pa' mim Claro que eu curto a vida assim Eu nem sei o que que eu fiz Mas tudo o que eu quis eu tenho Eu mantenho o empanho sem rodeio Chore e te dá vai chilar Eu nem me sei controlar Chore e tens o teu lugar Vem que eu mesmo vou guardar Chore e te dá vai chilar Eu nem me sei controlar Chore e tens o teu lugar Vem que eu mesmo vou guardar A minha vai Ver o não cheiro do sol Ver o não cheiro Não cheiro do sol E quando eu sei eu vou fazer um cafone pra mim Dar que eu curto a vida assim Eu nem sei o que é que eu fiz Mas tudo o que eu quis eu tenho Eu mantenho O empanho sem rodeio Chore e te dá vai chilar Eu nem me sei controlar Chore e tens o teu lugar Vem que eu mesmo vou guardar Chore e te dá vai chilar Eu nem me sei controlar Chore e tens o teu lugar Vem que eu mesmo vou guardar A minha vai Ver o não cheiro do sol Ver o não cheiro do sol Na cheiro do sol Oi Julinho, aqui está fala Gil Cimedo Foi uma grande honra de receber-o pela primeira vez na nossa terra Cabo Verde E conche melhor por raízes Obrigado também de ter aceito a minha convite para a minha celebração de 30 anos de carreira lá No fazê-lo bonito, irmão De desejar-o cada vez mais sucesso Continua de apoio e nossa cultura sempre riba lá Nos está junto Deus conosco